Bom gente, vou levá-los agora ao Yacht Club de Santos, em Guarujá, onde aconteceu a festa de aniversário do Márcio Barbuí. 51 anos e o tema da festa 5.1. Poxa! Márcio Barbuí tem muitos amigos, foi uma festa muito animada. Nossa equipe foi até lá. Parabéns, Márcio Barbuí! J.B., que saudade de você. Estamos aqui nessa festa maravilhosa, agitada. O show do Fernando Rios, com o VioLive, que veio pra cá, o Clayton. Vai ser o máximo, você vai poder acompanhar aí pelo seu programa. E, João, o seguinte, 2014 pra mim se resume numa palavra sensacional. Tudo bem que nós tivemos aí a Copa, que deu uma engessada no Brasil. Aí depois, consequentemente, já logo em seguida, tivemos as eleições, que tudo parou. Mas o brasileiro é um guerreiro, é um homem trabalhador, é uma mulher trabalhadora. Eu tenho muitos projetos, meu projeto de vida é meu filho. Meu projeto de vida nunca para. Eu acho que o homem deve ter objetivo e diretriz. Quando acabar a ambição, objetivo, diretriz, ele tá na hora de morrer. Então eu tô sempre voando, sempre a milhão, sempre querendo estar com você, com as pessoas queridas, com as pessoas amigas. E o Vitor, pra mim, incondicionalmente, é o amor da minha vida, que é o meu filho. João, pra 2015, eu quero muita paz, eu quero muita garra, eu quero curtir as viagens, eu quero curtir os amigos, ter mais tempo pros amigos. Escrever minhas metas de vida e acompanhá-las. Eu aprendi isso agora. Agora, verdade, João, eu escrevi sete metas. E todas as manhãs eu as leio e também antes de dormir. Então eu acho que é isso. Pra 2015 eu quero uma continuidade de 2014. Não posso dizer que 2014 foi ruim. Todos os anos, pra mim, são maravilhosos. Oi, João, tudo bem? Como sempre, você presente nos grandes momentos aí, nas grandes realizações. Como essa noite, uma noite realmente belíssima, um glamour. Os amigos reunidos, aliás, toda a socialite aí da região presente num momento marcante. Não poderia ser diferente de uma criatura muito especial, de uma pessoa muito querida. Um profissional exemplar, que é o Márcio Barbuí. Queria desejar, Márcio, a você, muita saúde. Primeiramente, muita saúde. Muita paz, muitas realizações. Você que é realmente um profissional e um homem muito batalhador. Que você continue lutando bastante. Abrindo aí os caminhos e conseguindo o êxito. E principalmente alcançando os seus objetivos e os seus sonhos. Parabéns. E que você continue comemorando muitos e muitas primaveras. Acima de tudo, revertendo, como você está fazendo essa noite, a renda em benefício às entidades benemerentes, aqui inclusive do Guarujá. Parabéns, Márcio, por essa iniciativa. Um abraço, João. Quero deixar para o Márcio Barbuí um grande beijo. Dizer para ele feliz aniversário. Que Deus te abençoe imensamente pela pessoa que você é, com a sensibilidade que você tem, carinho pelas pessoas. Que você seja muito feliz. E que todos aqueles sonhos, tudo aquilo que você idealiza pessoalmente e para a sociedade, possa se concretizar. Um feliz aniversário. Que Deus te abençoe, grande amigo. E obrigada por você ter escolhido o Guarujá para comemorar o seu aniversário. Obrigada por você ter escolhido duas entidades, a Pai e o Velodú, como entidades para você presentear com a sua solidariedade, o seu amor. E que Deus te abençoe imensamente. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri